Salve, galera! Mais um vídeo insano aqui da RedQNC, rapaziada. Hoje vai rolar uma brincadeira insana aqui. Adivinhação, meu parceiro. Tem dois times aqui na casa. O time do Caizeira e qual é o nome do time? Little Reds. Little Reds, meu parceiro. O nome do time é Little Reds. E tem mais um time insano também, que é o time da... Franquelas. Franquelas, meu parceiro. Rapaziada, é o seguinte. Vou explicar pra vocês a regra básica do jogo. Tem aqui dentro da sacolinha aqui, ó. Tem o que eles precisam desenhar nesse quadro aqui. Não é um cartaz, não. Desenhar essa parada aqui, tá ligado? E o que acontece, mano? O que eles forem desenhar, a equipe vai ter um minuto pra acertar. A equipe que mais pontuar vai escolher a prenda pra equipe adversária. Fechou? Entenderam? O que vai começar a brincadeira? A banquela. Vai pra ela. Vai pra ela começar, tropa. Vambora. Vamos desenhar, tchau? É, vambora. Vem, sim. Vem. Dá pra escolher o meu. Pode escolher o meu. Pode escolher o meu. Na verdade, irmã, tem várias coisas aqui. Dá pra tomar um desenho. Se de repente for o Picasso, tá ligado? Ah, isso aí, sim. E é Vincent Van Gogh, filho. Van Gogh? Bora, olha aqui. Que é? Rapaziada, lembrando que eu tô com o fonômetro aqui também. Tô com o celularzinho aqui, ó. Tô com o fonômetro que eu vou deixar. Tipo assim, dá pra desenhar e depois começa o time. Não, 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 filho. Começar com o seu desenhante, tio. Começar a ter genealha, safada. É só a mão, velho. Au, au, au. O que é? Vai. Muito easy, muito easy. Marmelada, senhor. Marmelada. Muito fácil, muito fácil. Iphone? Samoa? Yeah! Ah, muito easy. Segura, foi bem isso. Começou bem rápido, rapaziada. Será que a caiseira vai ter a mesma... A mesma fonte, cara? Sorte, cara. Mas eu queria... Eu não tinha pensado em nada, mas quando eu mandando... Eu falei o iPhone aí, eu mandei... Eu pensei que aquilo era uma maçã. Eu passei, hein? Só na pista aí. Só na pista aí. Cadê? O que? Então, bora lá, pode começar? Calma aí, calma aí. 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 Calma aí. Sonho. Um fone. Irmão, adivinhação, tá ligado? Você tem que ficar nímica não. Você tem que ficar nímica não. Descer mais nada. Musica. Gane, mo! Gane! É um fone, mas é uma opção. Não pode falar, pô. É adivinhação, irmão. Olha o quadro, olha o quadro. Não pode falar. Meu Deus. HyperX. Pode dar HyperX? Os caras são muito ruins. Não pode falar, pô. O tempo vai passando, o tempo vai passando. Tá de bobeira, não. Faz mais negócio, faz mais negócio. Faz mais negócio. Passa um minuto já, pô. Pode ir HyperX, pô. Meu headset. Ei! Faltava um fone inteiro. Tá falando um negocinho. Como essa aqui foi a primeira rodada deles, o Kaizinho especialmente, isso aqui é adivinhação, mano. Tem que escrever e desenhar. Irmão, é desenhar. É virar e falar aqui, ó. Isso aí é mímica, tá ligado? Eu vou continuar aqui. Pô, tá maluco. Bora, bora. Bora. Será que esse moleque é que é o Van Gogh, troca? O cara tá bonitinho. Acho que já é o que eu vou fazer, tá ligado? Uhum. Ai, lixeira, não mostra pro seu time não, hein. Príncipe precisa. Príncipe precisa. Boa, nice. Vai. Calma, né? Calma aí. Espera, espera. Espera, né? Vai que ela tá fazendo a mímica pra vocês, tá ligado? Pode ir? Bora lá, Al. Vai. Vai valendo? Vai. Hihihi. Hihihi. Vai, Kels. Bravo. Nossa. Bravo. Mas é, você pegar a visão de que é o pai, que é o monstro. Mas é, você pegar a visão de como é que esse moleque responde rápido? Esse moleque responde rápido das paradas? Não tinha nada. Rapidez, rapidez, viu? Tá ligado, né? Nossa, o nosso time Itaah, pode... Tá ligado, mano. Mas é um pouquinho que você não vai ficar certo. Hummm. Ahhhhhhhhhhhhhh. Ahhhh. Caraca, mano. Viral do jogo. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu posso pariar o Satel. Eeeeeeey. Satel? Mas na hora que eu vejo o Jão comecei a ficar. Rapaziada, esse... O do Paracela de Madanza, o do Paracela de Madanza, eu achei que foi fácil, pô. Mas esse aqui, mano... Veja o cartaz, isso no pouco. É, é verdade, ó. Vou ter que fazer com a mãe tá aqui então, hein, pô. Eu até vou ter com a mãe tá aqui, pô. Vai. Mais rápido, Dexter! Vamos, meu querido! Acelera! O que que é isso, cara? É um gol, uma trave, uma bandeira... Não, eu já sei, eu já sei o que que é. É um farol! Eu já sei o que que é. Cara, eu já sei, mas é muito bravo. Bandeira, é... Vai logo, Néstor! Mamarita! Mamarita! Boa, velho! Sai, monstrão! Sai, monstrão! Olha você agora! Porra! Rapaziada, olha a obra de arte complexa. Olha a pessoa que ele fez aqui na minha casa. Parece uma dança de uma casa. Bora? Bora! Tu sabe desenhar? Não, não pode brincar agora. Desenho? Não. Qual foi a última coisa que você desenhou na tua vida? Uma casa. Uma casa. Muito tempo atrás. Não, tem que ter alguma casa. 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 Ótimo, vou tentar pegar um passo, velho. Tô tentando pegar um passo, moleque. Tô tentando pegar um passo, moleque. Tô tentando fazer esse plano, Gabriel. Agora ela tá... Galду! Fala a cara, né? Fique muito. A cara também, deixa eu ajudar meus adversários. Quando eu pensei, eu já tava chegando... Tem que fazer difícil aqui com você. Nossa. E aí O Maduza não tá nem chegando O Maduza não tá nem chegando Vai chutar, porque vai dizer que é complicado O Mar Dereza Meu amigo O dinossauro Óculos Tá Ó a mímica Calma, calma Uma lupa na aula Capacete Não, não, não Para de mímica, vamos parar de mímica aí Uma máscara Óculos mais Foca nisso, cara Opa Fala Meu parceiro Tu falou Juju, é Juliette Eu falei Juliette Tu falou Juju Falou Juju Falou Juju Falou Juju Falou Lupa não Falou Juju Falou Juju Falou Juju Pode sempre ter a Juliana Juju Tá ligado? Falou uma Perdeu Abraço Agora Deixa o Juju Bora monstrão Eita Mano Namorão Vai, vai Vai Abraço Olha Vale Calma Tá ligado Isso daqui galera É um avião Tá bom Pra quem não conhece Tá ligado Óbvio Óbvio Esse menino se chama Morato Tá ligado Vamos Mano, agora tá na mão Vale a mão Presto ligado Ensina Tá Vai Lendo, vai Lendo, vai Lendo, vai. Easy, easy, easy. Muito fácil, muito fácil. Relógio. Pneu. Carro. Bússola. Carro. Calma. Cicleta, cicleta. Moto. Até eu tava torcendo, tava angustiado aqui. Posso ganhar o meu toque da X-Steven? Tá fazendo já. Bora, o que que vai desenhar, mano? Agora eu vou fazer de um carro. Irmão, se o Caixeira... Vamos fazer de uma casa. Acertar, quem perde. E as branquelas. As branquelas. As branquelas, as perdem. E as branquelas não perdem. E as branquelas não perdem. Isso aí. Nossa. É até o sonho, cara. Vai, vai, vai. Vai, tá com o ponto. Vai. Um barco. Um tênis da Nike. Um tênis da Nike. Tênis da Nike. Ah, cara. Não, você tem condição, mano. Você tem condição. Claro, mano. Tipo assim, ó. Eu não sei, tá ligado? Eu quero conferir aquela opção. O que? Rápido. Só tipo assim, eles falaram tênis da Nike, tá ligado? Aí a parada é assim. Eu acho que deveria já pegar outro papel. Era tênis. A parada era tênis. Falou tênis. Não, falou tênis, tênis da Nike. Ela tava... Vai, vai, vai. 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 Agora pega a opção. Lembra que a do fone lá foi meio arrombada. Ah, não lembro. Ah, você fez mímica também, filho. Você fez mímica também. Foda nisso aqui, ó. O que eu sei. O que eu sei, troca. É que... O time Little Hat... O time Little Hat... Ela ganhou, né? E agora? E agora? Vem. Não, quero ver. Quero ver. Vamos embora. Come, amor. Vem, vem. Vamos fingir. Vamos fingir. Vamos fingir. Rapaziada. Cara... Vem aqui, vencer hoje. Uma pontuação mínima de um ponto. O time Little Hat... Vinyet! Você questionou, vinyet? Putiti... E agora é a hora do quê? E agora é a hora de quê? E agora é a hora da presa, né, tropa? E aí, dá pra sempre, mano? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vocês estão ferrados. Parabéns. Passinho do Maloca. Passinho do Maloca. Vai, vai, vai. Nosso time aqui entrou em um acordo e as queridas branquelas vão ter que fazer o passinho do Maloca. Passinho do Maloca? Passinho do Maloca. Esse é o passinho, pai. Vai, vai. Pode ser o Dorimeiro. Dorimeiro? Os três, os três. Vamos assistir daqui, ó. Vamos assistir daqui, ó. Como é que faz? Tem que estar. Nós canta, nós canta pra vocês. Vai, vai. Dorimeiro. Dorimeiro. Ficada. Dorimeiro. Coração. Dorimeiro. Dorimeiro. Calma! Dorimeiro. ría. changes, arendo, olha! Dorimeiro. Ficada passando do Meniefonerto que a gente é só contar nos comentários aí embaixo, fechou? Tamo junto, rapaziada? Vamos fazer aquele grito de guerra aí sendo nossa? Mãe esquerda, mão esquerda, mão esquerda, mão esquerda. Mãe esquerda, vambora, vambora. Dourinho, né? Dourinho aí. Um por todos, dois por um, um por todos, dois por um, aú, 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 correta!